Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, servidores, assessores, público presente, imprensa. Está reaberta a sessão, passa a ordem do dia. Anuncio, redação final, projeto de lei número 1.700 de 2016, de autoria deputada Zaidan, que dispõe sobre os anúncios de produtos em sítios eletrônicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 4.172 de 2024, de autoria do Poder Judiciário, mensagem de número 2 de 2024, que transforma cargos de juiz de direito regional em cargos de desembargador e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, com todo o respeito ao nosso delegado Carlos Augusto, respeito, com todo o respeito. A Comissão de Constituição e Justiça, ela tem aqui o parecer preparado pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, visto que seriam apenas emendas de correção de texto. De correção de texto. Bom, este é o primeiro ponto. E, evidentemente, se vossa excelência concordar, forma final de redação. A presidência defere pedir de vossa excelência. A segunda questão, senhor presidente, antes que seja levantada, o projeto de lei diz claramente que não há aumento de despesa. Está claro. Por quê? Se troca 21 cargos de juiz, 21, mais um DAI 6, e se cria 20 cargos de desembargadores. Essa contabilidade, senhor presidente, não foi apresentada, mas está dita. Eu procurei, se alguém levantasse a questão, fazer essas contas. Segundo o site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a remuneração de um juiz é R$ 37,731,80, vezes 21 dá R$ 792 mil por mês. O DAI 6 é R$ 6.080,00. Então, somando isso tudo, nas minhas contas aqui, a matemática está certa, eu posso estar errando na remuneração, mas eu fui no site do CNJ, dá R$ 798,00, R$ 448,20,00. A remuneração do desembargador, segundo lei federal, o teto do Supremo, a partir de 1º de fevereiro de 1924, é R$ 44.008,52. Aplicando o artigo 37,11 da Constituição Federal, eu multiplico por R$ 90,25. Esse teto cai para R$ 39,717,69. Multiplicando isso por 20 cargos, dá R$ 7,94,353,79. R$ 7,94 é menor do que R$ 7,98. Então, eu entendo, nas minhas contas, que a afirmativa de que não há aumento de despesa estaria correta. Então, estou só justificando... O senhor está cada vez melhor. O senhor falou que tinha esse incômodo, você trouxe a conta hoje, deputado. Está fera. Está bom. Ali, olha o elogio. Não, ninguém ganha 10, não. Quando se ganha 9, aleluia. Obrigado, deputado Luiz. Pela Comissão de Servidores Públicos, minha querida amiga, a presidenta, a deputada Marta Rocha, por favor. Presidente, a preocupação que tive foi a mesma do deputado Augusto Paulo de ver a caracterização de que não havia aumento de despesa. Eu não vou nem tecer outros comentários porque o deputado Augusto Paulo foi tão preciso, portanto, o nosso parecer é favorável, acompanhando o parecer da CCJ, que faz as emendas de redação necessárias a dar o perfil do ato legislativo que agora está sendo examinado. Muito obrigado, deputada Marta, pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Corrêa. Deputado Luiz Paulo, por favor. Orçamento. Senhor presidente, no mérito, voto favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ. Muito obrigado, Luiz. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, com a retirada do apoiamento pelo deputado Jari, na emenda, em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, emenda não é minha, não. Não, apoiamento. A emenda caiu. Doce de janeiro, dá outras providências. Em discussão. Para discutir, deputado Mink, por favor. Presidente democrático Bacelar. Olha, eu estou discutindo aqui, para apoiar naturalmente o PL 5208, de 21, da nossa deputada Renata Souza, também conhecida como Renata da Rubi, que agora é o novo nome da Renata, por causa da sua filhota. Olha, o projeto é bom. Cria um programa estadual para estimular a aquisição de alimentos da agricultura familiar, pequenos agricultores e pescadores artesanais. O que nós temos? Muitas vezes, presidente, esses setores da agricultura familiar e da pesca artesanal, eles ficam na ponta, ficam na mão do intermediário. Muitas vezes, esses intermediários definem um preço baixo para eles e depois chegam aqui e cobram um preço alto dos restaurantes, dos mercados, da Cobal, daqui e dali. Então, tudo que você incentiva... Eu sou coautor de leis, inclusive com a deputada Marina do MST, que está aqui, outras com o Flávio Serafini, que também está aqui entretido, conversando com o meu companheiro Jari, ecossocialista. Mas, então, eu e a Marina já fizemos projetos para que os restaurantes populares, por exemplo, adquiram produtos da agricultura familiar, dos pescadores artesanais. O deputado Serafini fez até uma emenda na Constituição, do FECAM, que eu depois, graças à sua generosidade extrema, virei coautor também, e que definiu até um fundo especial para a agroecologia, que, aliás, é uma das bandeiras da Marina do MST, da deputada Marina do MST. Então, essa ideia da deputada Renata Souza, de criar um programa para isso, eu acho muito justo. Não tem sentido a gente ter esses agricultores e pescadores familiares se matando por aí, com insumos caros, sem condições boas de armazenamento e comercialização. E, por exemplo, eu fiz uma emenda minha, deputada Marina, deputado Jari, deputado Flávio, que, para minha surpresa, está sendo executada para os pescadores artesanais da área de Araruama, da lagoa de Araruama, do entorno, uma emenda pequena, de 70 mil, para um entrepostozinho. Eles estão na maior alegria, isso foi feito, ao invés, eles não tinham onde guardar, então tinham que fazer várias pescas. Um entreposto, deputado Jari, já melhorou a vida deles, uma emenda de 70 mil, ou seja, uma coisitica desse tamanho. Portanto, presidente, é claro que um programa como esse pode surtir efeito de melhorar a vida deles, e, portanto, a nossa. Isso pode significar alimento mais saudável e mais barato na mesa dos trabalhadores. Obrigado, presidente Bacelar. Obrigado, Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido é sem emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 6191A, de 2022, de autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza a realização de feiras nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, abertas ao público, com o objetivo de promover o movimento de conscientização em relação à comunidade surda, visando a inclusão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido é sem emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 6283A, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que estabelece a política estadual de valorização da vida em casas de abrigo, casas de passagem, centros de acolhimento, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Dani Monteiro. Muito bom que o autor chegou aqui. Senhor presidente, peço aqui breve discussão, porque como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, nossa comissão é convocada a aparecer. E também a gente acompanha o debate de saúde mental, que diretamente não está relacionado em nenhuma comissão, mas na Comissão Permanente de Direitos Humanos. Então, acompanhamos toda a rede de saúde mental do Estado, a qual, e peço aqui a atenção especial do nosso autor, fomos impelidos a intervir no projeto. O projeto é bom, ele traz a necessidade da política de saúde mental. debater no Setembro Amarelo é fundamental, ainda mais pensar a saúde mental enquanto política pública, e não apenas consultórios que vamos gradativamente enriquecendo alguns profissionais de saúde. O Setembro Amarelo não é para isso. O Setembro Amarelo, senhora presidenta, que bom vê-la aqui, deputada Marta Rocha, ele é de fato para que a gente pense toda a nossa rede de atenção psicossocial. Bom, recentemente, aliás, nem tão recentemente, segundo legislação de 2009, senhor autor do projeto, foi alterada uma terminologia quando a gente fala do acolhimento de crianças e adolescentes. Era comum o uso do termo abrigo. Inclusive, minha família mesmo, por vezes, já esteve nesse lugar, e sei, justamente por essa experiência, falar do quanto que o termo abrigo é limitado. Ele fala de algo ainda na seara da caridade, ainda na seara do pobre adolescente coitado que precisa ser acolhido. O termo, desde a legislação de 2019, mais expressadamente a Lei 12.010 de 2009, foi substituído o termo abrigo por acolhimento institucional. Então, não se utiliza mais, no próprio ECA, tudo foi revisto, tudo que utilizava no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, o termo abrigo, foi substituído por acolhimento institucional. Porque aí você respeita as especificidades dos adolescentes, você respeita, inclusive, aspectos fundamentais da personalidade dele. Então, é uma luta que há entre os profissionais e assistidos pela pauta de saúde mental, da mudança da termologia e da necessidade que novas legislações compreendam essa que é a termologia mais atualizada do ECA. Bom, é um debate sério a gente pensar o quanto que as desigualdades sociais vem agravando, asseverando a questão de saúde mental para crianças e adolescentes, para que a gente tenha a dimensão. Dado mais recente, dá conta que um a cada sete jovens sofre de algum transtorno, seja depressão, ansiedade ou mesmo transtornos comportamentais. Então, peço aqui a atenção especial da CCJ e também do nosso autor-presidente, porque a gente reapresenta essas emendas em segundas. Ela foi feita a partir do parecer da Comissão de Direitos Humanos. As três emendas que corrigiam a terminologia foram negadas e, por isso, não é do nosso hábito reapresentar, porque não é do nosso hábito retardar a tramitação de projetos, mas, por bem, da rede de atenção psicossocial, dos CAPs, dos CAPs ADs, dos CRAS, dos CREAS, a gente fez novamente essa emenda porque fomos impelidas. Nossa autora aqui, enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos, fomos procurados por esses movimentos que reafirmaram a necessidade de representar a emenda. Então, quero só deixar nítido, não é para retardar a tramitação, mas que a gente possa acolher no projeto o tema mais atualizado quando a gente fala sobre o acolhimento de crianças e adolescentes. Então, o termo natural seria acolhimento institucional e não abrigamento. Para discutir, deputado Samuel Malafaia. Deputado Presidente e demais colegas, eu fico muito contente e lisonjeado de ter, no final do meu projeto, eu sei que a gente costuma não emendar projetos que já estão na última discussão, mas eu queria pedir que fosse colocado no parecer, ao dar esse parecer, considerasse essas emendas aqui ao projeto, porque elas realmente atualizam. Certamente a gente não prestou atenção nessa nomenclatura que foi rejuvenescida, renovada, mas é claro que a deputada Dani Monteiro, ela reconhece que é um projeto muito importante para a nossa sociedade e eu nunca tive essa vaidade de não aceitar mudança, até mesmo a senhora já fez. Eu acho isso muito normal, porque nem sempre a gente consegue pensar profundamente. Nós temos tanta coisa para resolver que não dá às vezes para acompanhar e quando vai ver, um assessor da gente, olha, aquilo ali é perfeitamente viável. Eu até agradeço muito, porque dá um upgrade nesse nosso projeto de lei. aliás, eu até abro para vocês e para você também, querida colega, deputada, para a V. Exª também ser um participante, ser coautora, não tem problema. O objetivo, que é o importante, dar essas casas de acolhimento institucional, está falando a linguagem certa, não é mais casa de abrigo. A casa de passagem começa, continua, não é? A casa de passagem e o centro de acolhimento, está ok? Então, dá a esses profissionais condições de tratar as pessoas com mais humanidade e mais respeito à vida. Porque às vezes as pessoas são tratadas, mesmo em se fazendo alguma coisa para tirar essas pessoas com remédios, com medicina, elas não são tratadas humanamente. E hoje em dia, há uma tendência do ser humano a entrar em depressão muito grande. A pessoa começar com emoções e sentimentos muito profundos e que acusam até a pessoa. E aí, às vezes, vai ao suicídio. Então, esse é um projeto da LERJ, é um projeto meu, porque Deus tem me dado essa inspiração, mas é um projeto de todos os colegas. Agora, o que eu peço é o seguinte, se for possível, como eu não estou tendo tanto projeto assim como antigamente, é um ou outro que vem, porque a gente já vai, tem colegas tão interessados que estão abordando temas. Um dia desse eu pensei, agora eu vou falar porque eu quase não falo, o Mink, deputado Mink, um dia desse eu estava no túnel, ali passando por um túnel desses aí, aí eu falei, puxa, que túnel organizado, legal, porque deu um problema, deu um acidente lá no túnel, lá na linha amarela, e o pessoal não sabia se ia para trás ou para frente. A princípio, uma confusão, porque o túnel não é demarcado, como esse daqui, esse túnel que tem aqui na cidade, esse novo, como é o nome dele mesmo? O novo aqui no centro. O novo que eu digo? Marcelo Alencar. Esse você entra, tem uma seta para lá, a saída há mil e poucos, um lá para cá, aí no meio do caminho você não vê nada, mas se tiver um acidente, você sabe se vai para a boca do túnel do lado de lá ou do lado de cá. Outra coisa, o túnel Rebouças, esses custos são muito estreitos, não tem assim uma coisa que você possa parar. Então, mas a gente não pode legislar. Aí eu pensei com a minha assessora, olha aqui, vamos fazer uma lei obrigando que a Secretaria de Transporte, ao fazer a vistoria, exija tais, tais, tais melhoramentos. Só para contar a vocês. Eu vi com o meu projetinho doidinho, feliz da vida, deputado Luiz Paulo, meu colega engenheiro. Quando eu cheguei aqui, já tinham dois deputados que tinham apresentado na mesma linha que eu. Então, fica mais difícil hoje. Ainda mais que as pessoas são inteligentes e representam parte da sociedade muito importante. Então, eu quero agradecer, se a senhora puder fazer com que, no parecer da comissão, que ela deu não, já inclua, para não ter que rodar. E pedir para colocar imediatamente em palco. Isso, todas as condições. Muito obrigado, e vamos lá, vamos em frente. Obrigada, deputado. O presente projeto recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio, projeto de lei 1329A, de 2023, de autoria da deputada Carla Machado, que altera a lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia do Orgulho Autista e a Semana do Orgulho Autista. Em discussão. Para discutir, a autora, deputada Carla Machado. Pois não. Porque era para fazer uma modificação com a comissão de redação, para não ter, considerar a emenda, a Daniela concordou. Não tem como, deputado, desculpe, mas não tem. Está pendente de parecer, tem que retornar às comissões. Qual está pendente de parecer? Tem três emendas. Mas é a emenda que ela vai tirar. É, mas veio a emenda, veio a CCJ. Ela vai tirar a emenda aqui? Olha o Luiz Paulo. Não, ela não pode retirar a emenda. Por que não? Deputado. Quantas vezes eu já tirei a emenda aqui no plenário? Mas o parecer que está prevalecendo é o parecer da CCJ, que não aceitou as emendas. Como é que fica, deputado? Pode me dar um apoio aqui, por favor? Eu sou que é engenheiro também, especialista. Eu não vejo como mandar para a comissão de redação. Não tem como. Olha só, deputado, a gente retira a emenda quando é no dia da emenda. O processo não está emendado hoje, pela que a deputada Marta Rocha está falando. Não, ele foi apresentado novamente, a deputada Dani deixou bem claro. Ele foi apresentar, ela apresentou novamente, porque no entendimento dela, a CCJ não percebeu que havia alteração da nomenclatura. ocorre que eu entendo, só um minutinho, deputada Dani, deputada Ospaulo, por favor. O que eu estou apenas ponderando é o seguinte, se a CCJ, naquele momento, não entendeu como fazer a comissão de redação atender a essa demanda. Eu não... Não foi designada a comissão de redação? Não foi uma alteração de um erro gráfico? foi uma alteração de entendimento? Eu não vejo. Mas ela pode retirar a emenda, não pode? Não, ela pode retirar a emenda, sem problema nenhum. Mas, no meu entendimento, vai prevalecer o entendimento da CCJ, que não considerou as emendas dela. Deixa eu propor uma mediação? Pois não. Eu tenho aqui também, eu estava conversando aqui com a assessoria do deputado Samuel Malafaia, o que a gente combinou aqui, se alterar o termo acolhimento institucional, a gente retira as três emendas, e aí a CCJ refaz esse parecer. Mas, querida, olha só, mas para alterar esse termo, tem que voltar a CCJ com emenda. Sim, exatamente isso que eu estou tentando falar. O que eu queria lhe propor, deputada Dani, como meio de ação, ela se... O senhor me chamou a LIDE, eu só vim a LIDE como seu assessor. Só teria um jeito. Se a deputada Dani, evidentemente, concordar. Ela retiraria as emendas, aprova o projeto como proposto pela CCJ, e, posteriormente, depois da ascensão, ela apresenta modificação à lei sancionada, chamando para o termo comum. Seria a única hipótese. Mas é a deputada Dani que decide. Eu agradeço a sugestão, deputado Luiz Paulo. A gente já até abriu mão de todo o demais conteúdo da emenda. Mas, de fato, o termo acolhimento institucional é termo de legislação, desde 2009. Tem 15 anos. Por isso que, caso tenha como refazer ou parecer, a gente não tem nenhum problema em retirar as emendas e só a alteração do termo. Mas, deputada Dani, eu vou insistir no esclarecimento. A CCJ não acolheu suas emendas. Não há previsão de remessa à comissão de redação. Como a gente pode fazer isso? Desculpa, mas não há como, Juiz. Não há previsão disso. O que a gente pode fazer, deputada, eu acho que é um compromisso aqui de trazer na próxima semana o senhor articular com a CCJ e pedir que a CCJ acolhe as emendas e república. Marquinhos, que me perdoe, mas não entendi nada, mas tudo bem, isso acontece. Faz parte do meu currículo. Eu já vi tanta coisa que ia acontecer nesses 21 anos. Emenda que faz para lá, emenda que cai para cá, mudança que... Mas no meu não pode, aí não sei o que está havendo. Mas não é culpa do Marquinho, nem da senhora. Nem minha, deputado. Certamente tem algum regulamento que eu não estou atualizado, como não estava atualizado para esse termo, e que tudo bem. Mas eu quero pedir, então, que acelere, porque é uma lei justa, que precisa ser aplicada, e cada vez nós estamos demorando mais a ter essa lei. Eu queria reiterar o pedido do deputado autor aqui, se for possível, trazer na semana que vem. Sim, vamos passar isso à presidência. E a alteração, de fato, agora que a deputada presidenta Marta esclareceu, eu entendi, deputado Samuel, não há como fazer subemenda, porque se eu retiro todas as emendas, não há emenda para alterar. Então, de fato, só remeter no mesmo a CCJ. Muito obrigado. Nós estávamos no projeto de lei 132, 9A, para a discussão da deputada autora, da deputada Carla Machado. Senhora presidenta, deputada Marta Rocha, nossos colegas aqui, parlamentares. Eu ontem usei aqui o microfone para mostrar a nossa indignação pela não continuidade da CPI, sobre os planos de saúde, que não atendem as crianças atípicas, os deficientes físicos, mesmo que essa casa tenha lutado com bravura. Eu estava aqui conversando com o nosso presidente da CPI, o deputado Fred, que muito também lutou. eu compunho essa CPI como vice-presidente, muita coragem aí do presidente da casa, mas, infelizmente, a justiça não foi justa. E ontem eu falei isso. Nós, né, Marta, estávamos todos lá em defesa dessa causa tão importante, que é o atendimento digno a essas pessoas usuárias dos planos de saúde que tanto precisam. Não só aqui no Estado do Rio, mas em todo o Brasil. Mas hoje eu venho aqui agradecer a todos os colegas, porque é muito importante a aprovação desse projeto de lei de nossa autoria, que altera a lei e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Orgulho Autista e a Semana do Orgulho Autista. Porque não se pode mais conceber qualquer tipo de discriminação da sociedade. O que nós precisamos é de conscientização e que essas pessoas, que elas possam ter orgulho. Então, nós vemos muitos autistas aí, trabalhadores, grandes profissionais também, com hiperfoco, mas têm suas peculiaridades e devem ser respeitados. Quando eu vejo também muitas mães que saem com seus filhos, vão até um supermercado e que são julgadas, criticadas por essas crianças, não terem o comportamento que todas as crianças ditadormais têm. Então, eu acho que nós temos que ter esse olhar de igualdade, esse olhar de fraternidade, de amor para com todos esses que mais precisam da sociedade. Muito obrigada. Para discutir, deputado Carlos Mink, em seguida, deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink. Deputada Marta Rocha, falando em orgulho, é um orgulho vê-la aqui exercendo a presidência do nosso Poder Legislativo. Deputada Carla Machado, me inscrevi aqui para apoiar o seu projeto, dizer que eu votei favoravelmente, que é um belo projeto. Queria dizer que a vossa excelência mais uma vez mostrou o seu humanismo, a sua sensibilidade. Eu sou muito ligado nesse assunto também, sou coautor junto com a deputada Franciane Mota, de uma lei, que já é lei, que cria salas especiais para autistas ou pessoas com outras síndromes parecidas, nos estádios, nos shows, etc., que essas pessoas muitas vezes ficam incomodadas com muita multidão, muito barulho, mas querem curtir. Então, um lugar assim mais protegido. E eu vejo, entendo dessa maneira, quando vossa excelência cria o dia e a semana, não é só para estar no calendário, é para as escolas conversarem sobre isso, para os órgãos públicos, para a defensoria pública, para cair a ficha, que muitas pessoas acham, bom, não tem ninguém da minha família que é, e acham que não é um problema. Quando uma sociedade que não respeita as pessoas, que tem algum tipo de deficiência, deputada Tiaju, estava aqui falando bem do projeto da deputada Carla Machado, que mais uma vez demonstrou o seu humanismo e a sua sensibilidade. Muitas vezes as pessoas falam, isso não é comigo. Mas como não é? Uma sociedade que não respeita as pessoas que têm essas diferenças, que têm síndromes, que têm alguma deficiência, e que acabam não respeitando também as mulheres, acabam não respeitando também as crianças de rua, acabam não respeitando também os LGBTs. Então, eu acho, deputada Marta Rocha, vossa excelência, que tem também uma tradição de legislar sobre isso, de discutir, mesmo quando foi chefe da polícia, manifestou... sou autora do projeto que criou o plano estadual voltado aí para... a política estadual voltada para a pessoa do espectro autista, então me sinto muito representada pelo projeto de lei da deputada Carla Machado. que você tinha uma atuação forte nesse setor. Então, é importante isso, criar planos, criar semanas, criar espaços, porque não é uma ou outra coisa, deputada Marta e deputada Carla Machado, não é uma ou outra coisa, deputado Fred Pacheco, outro militante, militante dos direitos das pessoas com qualquer tipo de deficiência, e não só dessas, de outras pessoas que precisam de um olhar humano. Mas, então, eu vejo muito bem, deputado Luiz Paulo, que não é uma lei que vai mudar isso, mas várias leis acompanhadas da mudança de comportamento, de uma educação específica sobre isso, de uma consciência cidadã, e isso vai fazer a sociedade ser mais humana, conviver, entender essa diferença, entender, apoiar, e ao apoiar, deputada Marta, isso nos faz pessoas melhores, isso nos faz pessoas mais solidárias, e eu acho que, com certeza. Eu gostaria de agradecer aí as palavras do deputado Mink, a deputada Tia Jú já pediu com autoria, gostaria de abrir para todos, porque, é o que eu falo sempre, essa questão em defesa das pessoas com autismo, não é prerrogativa da deputada Carla Machado, deprerrogativa, e é uma defesa de quase todos os deputados desta causa, dessa casa, e eu sempre falei que é uma causa que não tem cor partidária, a cor é o amor, então, eu agradeço muito, e está aberto aí para todos que quiserem, está assinando junto, com muita humildade, até porque nós sozinhos não vamos a lugar nenhum, só vou passar a palavra ao deputado Luz Paulo, em seguida, verificar quem deseja qual autoria, deputado Luz Paulo, deputada Marta, desculpa, deputada Marta, eu vou aqui fazer a declaração de voto, senhora presidente, vou escrever, deputada Célia, deputado Luz Paulo, em seguida, só um minutinho, deputado Fred, em seguida, deputada Célia Jordão, deputada Marta Rocha, vossa excelência, também autora de um projeto importante para a causa autista, hoje na CCJ, conversar com o deputado Fred Pacheco, que é outro defensor intransigente da causa autista, deputada Carla, também estou pedindo com autoria, vossa excelência, e lhe elogiando, porque a deputada Carla tem no seu currículo o cargo de prefeito, e o cargo de prefeito permite realizar, e o cargo do parlamento permite propor, fiscalizar, e ser canal de demanda. autista, e o que nós mais precisamos, nos mais diversos municípios, são centros de referências também para a causa autista. E, quando se propõe uma semana, um dia de orgulho, é importante, porque mantém o tema em debate. Se a gente examinar, no tempo, deputado Fred, deputada Carla, a causa autista, há cinco anos, tinha uma reverberação. Hoje, essa reverberação é muito maior. Quando o deputado Carlos Mink pediu para fazer uso da palavra, é que, recentemente, matérias que fizeram sobre a questão do autismo, deputado Fred, nos Estados Unidos, mostrou que a alimentação na época da gestação, também com os produtos superindustrializados, pode estar sendo uma das causas centrais. Então, é necessário também que a gente possa produzir aqui, para fazer um debate, para ver se minimiza as causas nesse mundo de transformações climáticas violentas, e que o grande volume daquilo que a gente come aqui é superindustrializado e com nenhuma qualidade. Porque, cada vez mais, a causa autista, ela tem essa reverberação, porque o número também é muito grande, e o nosso sistema público é deficiente. Então, eu queria aqui me somar aos votos em relação ao projeto da deputada Carla, e dizer que esse tema o Parlamento Fluminense tem abraçado e feito esse tema avançar. E aí, também, além da deputada Carla, eu me congratulo com todos, inclusive com V. Exª, Presidente, que também já abraçou esse tema. deputado Fred. Presidente, deputada Marta Rocha, de fato, quero saudar a iniciativa da deputada Carla Machado, que tem sido, também, junto comigo, uma grande lutadora pela causa dos direitos da pessoa com deficiência e, sobretudo, também, da pessoa que vive hoje a questão do transtorno do espectro autista. Lá em São João da Barra temos o conhecimento de que ela também tem lutado bastante através dos institutos, inclusive um deles que dá nome do próprio filho da deputada Carla Machado. E, hoje, neste período em que vivemos ainda a CPI dos planos de saúde para a pessoa com deficiência, ela me dá a honra de ser a vice-presidente também da CPI. Enfim, estamos juntos, de fato, trabalhando pelos direitos da pessoa com deficiência. Importante dizer o quanto ter de verdade incluído no nosso calendário oficial a importância de se ter em evidência o orgulho do dia autista e também da semana. Porque, quando nós temos uma data incluída no calendário, nós fazemos memória. Eu sempre gosto de dizer, deputada Carla, porque, às vezes, a gente faz um projeto de lei que só mexe no calendário e tem gente que diz assim, mas, puxa vida, um projeto de lei só de calendário não é só de calendário. todo mundo aqui faz aniversário e gosta de ser lembrado. A gente recebe mensagens de parabéns, congratulações, são datas importantes. Quando a gente coloca em evidência, então, o dia do orgulho autista, você coloca à memória aquilo que, de fato, tem relevância para a sociedade. Então, quero, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência e também pedir coautoria a esse projeto, porque tem dado luz e muitas motivações ao trabalho que eu também tenho desenvolvido. Portanto, mais uma vez, parabéns e salve o dia do orgulho autista e semana do orgulho autista. Muito obrigado, presidente. Deputada Cega Jordão. Boa tarde, presidente, deputada Marta Rocha, boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que eu venho, em primeiro lugar, saudar a autora deste projeto, 1329A de 2023, pela sua generosidade, deputada Carla, em compartilhar com todo o parlamento a autoria deste projeto, porque realmente a causa autista, ela se tornou um orgulho para o trabalho de todos nós em defesa dessas mães, dessas crianças, daqueles que precisam de toda a atenção, não só da sociedade, mas em especial do poder público, para que eles possam se desenvolver plenamente. E no expediente inicial, hoje, eu mesma tive a oportunidade de estar falando a respeito da inauguração de um centro educacional para o transtorno do espectro autista na minha cidade, Angra dos Reis, que vai estar atendendo a 300 crianças da rede pública municipal, desejando também que esse trabalho se estenda para a rede de ensino médio. Já fiz uma indicação simples, assim como também um ofício encaminhando esta demanda para a secretária de Estado de Educação, a professora Roberta, para que a gente possa, cada dia a mais, ampliar esse trabalho no nosso Estado. a gente só pode entender uma sociedade inclusiva quando todos têm uma igual oportunidade. Então, obrigada, deputada Carla Machado, pela, peço por sua generosidade da coautoria, peço que a deputada Marta anote também o meu nome, voto favorável, com muita alegria, porque também somos igualmente membro dessa CPI, que o deputado Fred encabeça, mas entendendo que somente através dessas iniciativas é que nós vamos cada vez mais sensibilizar a todos da importância de um trabalho mais inclusivo, de mais oportunidade. Então, voto favorável, eu já agradeço sendo a deputada Carla, eram essas as minhas palavras. Obrigada, deputada Marta. Pediram autoria, deputada Tia Ju, Carlos Mink, Luiz Paulo, Marta Rocha, Fred Pacheco, Sérgio Jordão, Franciane Mota, deputada Franciane, falei seu nome já, deputada Franciane Mota, deputada Marina do AMST e deputado Jair. O deputado Samuel pediu... O deputado Samuel Malafaia. E o deputado Chico Machado também. Deputado Chico Machado. Desculpa, deputado Valde Seaz. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim, aprovado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, anuncio o projeto de lei 3532A, de 2024, de autoria da deputada Tia Ju, que declara a orquestra forte de Copacabana como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, anuncio o projeto de lei 1778, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 8595, de 30 de outubro de 2019, que torna obrigatória prioridade no atendimento aos veículos que transportem medicamentos e insumos médicos hospitalares e as empresas de transporte de valores que transportem bens de alto valor agregado nas operações de barreira fiscal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei 3800, de 2021, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 5883, de 14 de janeiro de 2011, que institui o programa Condomínio Seguro em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 1929, de 2023, de autoria da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a reconhecer o estágio experimental dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro como tempo de serviço efetivo para fins de aposentadoria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em primeira discussão, anuncio o projeto de lei 613, de 2023, de autoria do deputado Filipinho Raves, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Leão, de Nova Iguaçu. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, com emenda de cultura favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores e deputados, Rodrigo Amorim, Dani Balbi e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em... Por favor. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Fede Pacheco. Pela ordem, presidente Matarrocha, eu gostaria de autorização de vossa excelência para chamar rapidamente os trabalhos à ordem em relação ao projeto item 9 da pauta de hoje, pelo seguinte, no dia 14 de agosto, foi acordado em plenário que esse projeto... Só um minutinho. Qual é o projeto? É o projeto número 9, é o projeto de lei número 3.800, de 2021. Gostaria, então, de chamar os trabalhos à ordem, com autorização de vossa excelência, para explicar o motivo. é que foi acordado que esse projeto em questão número 9, ele voltaria a CCJ para que se realizasse algumas correções que são imprescindíveis. Isso, à época, foi acordado. Só que não houve tempo hábil para que essas correções acontecessem. Então, gostaria, mais uma vez, de chamar os trabalhos à ordem para pedir que esse projeto volte a CCJ para apreciação. Ele vai voltar porque ele recebeu três emendas. Aí ele recebeu... Ah, então está bom. E aí é possível corrigir. Perfeito, então. Muito obrigado. Em discussão única, projeto de resolução 649, de 2024, de autoria da deputada Franciane Mota, que concede o diploma José de Lencar ao senhor José Gustavo... Perdão, Gustavo José de Guimarães e Souza. Parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 812, de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cosolino, que concede o diploma Rússio Filipe Chet ao padre Carlos Magno Teodoro Ribeiro. Parecida comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Anuncio a indicação legislativa número 205, de 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da unidade do Colégio de Polícia Militar do município de Belfor Rocha, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer de indicações legislativas favorável. Relator, Felipe Polbel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai à publicação. Incluídos na ordem do dia, perdão, retornando à indicação legislativa número 205, de 2019, deputado Flávio Serafini, abstenção da bancada do PSOL, abstenção da deputada Dani Balbi, abstenção da deputada Marina Silva, Marina do MST. Senhora Presidente. Perdão. Fazendo o devido registro, como sempre faço, não poderia ser uma indicação legislativa. Teria que ser uma indicação simples. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de Lei 882, de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que cria o selo de diversidade, equidade e inclusão para as organizações com sede ou filial no Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, da pessoa com deficiência, da defesa dos direitos humanos e cidadania, de trabalho e legislação social e seguridade social, de economia, indústria e comércio, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Aparecer. Aparecer da CCJ, presidente, eu solicito autorização de vossa excelência para remeter o projeto para a CCJ novamente para verificar possível prejudicabilidade em virtude da Lei nº 4.263, de 2003, ou possível anexação ao PL 589, de 2023. Deputado Luiz Paulo. Eu apresentei emendas a esse projeto. Porque o mérito, viu, deputada Dani? O mérito, eu achei bastante interessante. Mas a deputada Dani tem ali duas questões que ela precisa melhorar na redação, mas o que mais me intriga são os anexos com as tabelas. Porque, no meu entendimento, essas tabelas não estão guardando coerência entre si. Então, caso ele volte à CCJ, como vai voltar, viu, deputado Fred? E caso ele não esteja prejudicado, no debate da CCJ, eu faria as alterações devidas. E vou pedir para a minha assessoria, conversar com a assessoria do deputado Adani, sobre a questão específica das tabelas. Acolhendo o pedido do deputado Fred Pacheco, retorne o projeto à CCJ. Anuncie, pois não? Também fiz emenda com esse entendimento que o deputado Luiz Paulo teve sobre as tabelas, que eu não vi aqui uma razão que justificasse. Perfeito, deputado Salomão. Muito obrigada. Projeto de lei 2588 de 2023, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Andrezinho Ceciliano e Índia Armelal, que dispõem, sob diretrizes, para a proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e demais eventos de grande porte, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras previdências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Fred Pacheco. Pendendo de pareceres da Comissão de Saúde, de Defesa do Consumidor, de Esporte e Lazer, de Cultura, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, eu vou pedir... Deputada Carla Machado, se encontra? Não. Deputado Renan Jordi, por favor, para emitir parecer no projeto de lei 2588, de autoria do deputado Luiz Paulo. Boa tarde, senhora presidente. Acompanhe o parecer da CCJ. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Carlos Augusto. É porque, se V. Exª não emitir... Vou designar... Deputado Carlos Augusto, por favor. Boa tarde, eu peço desculpas por a excelência... Com seu pedido de desculpas por eu estar sem perno. Desculpa, tá? A todos do plenário. É favorável. Muito obrigado. Presidente, ele só faz isso porque o projeto é de minha autoria. Se fosse de outro, ele botava paletó e gravata. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer... Designo o deputado Jordi como parecerista especial. Deputado Jordi? Deputado Renan Jordi? Por favor. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer. Acompanhe novamente o parecer da CCJ. Muitíssimo obrigada. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Dani Balpe. Já saiu. Deputada Dani Monteiro, por favor. No mérito, acompanhe esse parecer da CCJ. Obrigada. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdo Seaz. Deputado Carlos Augusto, por favor. É o mesmo projeto. Novamente, eu peço desculpas à vossa excelência. Favorável, presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle... Vou designar mais uma vez o relator, deputado Renan Jordi. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Muitíssimo obrigada. Em discussão. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputada Marina, quer discutir? Quero discutir, presidenta. Obrigada. Primeiro, queria elogiar os autores, deputado Luiz Paulo, pela proposição desse projeto, que é muito importante para esse momento, principalmente que nós estamos vivendo, com as crises climáticas, que cada vez mais nosso povo fica sufocado, principalmente nesses grandes eventos ou em aglomerações, enfim. Então, eu fiquei muito feliz com a proposição desse projeto do deputado Luiz Paulo e outros que estão propondo, especialmente o deputado Andrezinho e a deputada Indy Armelal, porque é muito necessário que o poder público garanta, fiscalize principalmente as empresas que estão propondo os shows, os mega-eventos, enfim, que estão acontecendo, com as devidas garantias que o projeto propõe, principalmente para a questão da água, que seja garantida a oferta de água para todas as pessoas e também o acesso a alimentos, especialmente alimentos saudáveis, com boa qualidade, enfim. Então, para além de elogiar, saudar a proposição desse projeto, gostaria, deputado Luiz Paulo, contar com a sua generosidade e pedir, presidenta Marta Rocha, a coautoria também desse projeto, que é uma grande preocupação que nosso mandato tem, enfim, com esse tema da saúde das pessoas, do acesso ao conjunto dos bens da natureza, em especial nessa proposição da água potável. Obrigada. Deputado Luiz Paulo, para discutir? Não, vou declarar o voto. Bom, não havendo mais quem queira discutir, e em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, apromado em primeira, retorna em segunda, deputado Luiz Paulo, para declaração de voto. Primeiro, senhora presente, para dar coautoria ao deputado Rodrigo Amorim, que tinha solicitado na reunião da Ação C.J., e a deputada Marina do MST, que também pediu coautoria. O deputado deseja coautoria? Deputada Dani, Dani Montes, Célia Jordão, Célia Jordão, Franciane Mota, Marta Rocha, Samuel Malafaia, Carlos Augusto, e Fred Pacheco, Jari e Mink. Desculpa, deputado Renan Jordi. Senhora Presidente, e agora vou declarar o voto. E dizer à deputada Marina do MST que, da minha parte, não é generosidade nenhuma. Eu acho que um projeto desse, de que os shows possam ter água potável para aqueles que vão assistir, a rigor, a rigor, não deveria ter nem projeto de lei. Devia ser um movimento natural de todos os organizadores. Mas, senhora Presidente, eu quero só dar um exemplo. Hoje, possivelmente, a temperatura atingirá 38, 39 graus. Se não atingir hoje, vai atingir amanhã. A umidade relativa do ar hoje está em 25%. Se cair mais 10%, nós estaremos com umidade de deserto. Ora, então, a senhora imagine, um show com esta temperatura, com esta umidade relativa do ar. Se não tiver água potável, gratuita, para todos, nós vamos ter problemas sérios de saúde. Então, é nesse sentido que o projeto está sendo colocado. E até porque, com as mudanças climáticas, que, segundo os cientistas, são irreversíveis, tudo isso tende a ficar mais grave. eu já ouvi da boca de um cientista, deputada Marina do MST, que em pouco tempo, só não disse em quantos anos, o carnaval não poderá ser mais no verão, porque ninguém vai querer sair nas ruas nos próximos verões. Você veja, sim, mudar para o inverno, evidentemente que é uma opção, mas é uma opção radical, função das mudanças climáticas. Então, esse projeto vem nesse sentido de que, exatamente, mesmo tendo bar, mesmo tendo água sendo vendida no bar, é necessário ter água, graciosamente, para todos e também permitir que, em garrafa plástica, as pessoas entrem com o seu pote d'água, sua garrafa d'água, como tem esta garrafa branca aqui em plenário, que tem, não sei de quem é, da deputada Dani, que seguramente tem água potável. Não vou imaginar ali que tem... Água de pouco. Água de pouco. Tem mais qualidade ainda, porque tem outras substâncias. Mas faz muito bem ela andar com a sua garrafa d'água. Eu até aconselho que, da próxima vez, ela ofereça aos maiores de 65 anos que tem mais necessidade que ela. Muito obrigado, senhora presidenta. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, encerra-se a ordem do dia e inicia-se o expediente final. O primeiro agadão inscrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Senhora presidenta, só queria aqui fazer uma observação que, em respeito aos mais velhos, como o meu mais velho aqui pediu, amanhã trarei água de coco para ele. Pode trazer para as amigas também. Tem mais de 65, tá? Um pouquinho mais. Pode trazer, vou querer um golinho. Senhora presidente, se fosse na Casa de Santo, ela me tomaria a bênção. Mas ela vai trazer água de coco, deputado. Deputado Luiz Paulo, ela vai trazer água de coco, mas estamos aguardando o senhor na tribuna para o expediente final. Obrigado. Está precisando do som, deputada. Presidente, liberou, liberou. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, com grande prazer, senhora presidente, venho fazer uso da palavra sobre a presidência de vossa excelência. Antes, porém, deputado, o senhor me dá uma parte. Eu lhe dou todas as partes possíveis. Deputado Samuel Malafaia. Eu quero te agradecer muito pela intervenção que fez no meu projeto, por minha solicitação. Dizer que o senhor é sempre muito respeitado por mim e pelos colegas. O senhor desempenha um papel relevante nessa casa, além da sua integridade, seu esforço e sua compreensão do regimento interno e dos trâmites processuais aqui do Legislativo. Eu sou uma pessoa do bem. Claro que eu discordo com algumas ideias, como o senhor discorda de algumas posições minhas, mas eu quero deixar bem claro que o senhor tem sido uma bênção para o meu mandato desde que nos conhecemos em 2003, no nosso primeiro mandato juntos, até hoje. e muito obrigado por ter me feito entender melhor aquela fase do processo do meu projeto de lei. Obrigado, deputado Luiz Paulo, engenheiro, grande nome aí da engenharia. E a Marta também. Deputado Samuel Malafaia, o senhor também é muito querido e respeitado por todos nós, tenho a certeza disso. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, primeiro, agradeço a cortesia e a fidalguia do deputado Samuel Malafaia, que faz um levantamento da sua memória histórica e nos remete a 1º de fevereiro de 2003. E, após eleger o presidente da casa, deputada Marta Rocha, tivemos o início dos trabalhos. E me lembro, como fosse hoje, lá no Palácio Tiradentes, o deputado Samuel Malafaia foi fazer uso da palavra. e eu, como sempre, sentado na primeira fila, aguardando o deputado Samuel Malafaia falar. Não o conhecia. Primeiro mandato, tanto meu quanto dele. E me lembro bem, e foi a primeira polêmica que eu tive com ele, e ele já se mostrou um fio d'algo, ele, no meio do discurso, ele fala o seguinte, nós, filhos de Deus, se referindo à profecia religiosa dele, justa e correta, de evangélico. E eu levantei da minha cadeira, pedi uma parte, e ele me concedeu. E eu falei para ele, deputado Samuel Malafaia, eu não sou evangélico, mas também não sou filho do diabo, me considero filho de Deus. E ele, na sua fidalguia, falou o seguinte, claro, deputado, foi só uma expressão, o senhor também é filho de Deus. Então, nós começamos os nossos mandatos numa, não numa polêmica, mas num contraditório. E, a partir daí, essa relação se consubstanciou. É um prazer estar aqui com a vossa excelência há tantos anos. Somos da família daqueles que já fizeram mais de 65 anos. E, por acaso, também somos engenheiros, por via de consequência cartesial. Muito obrigado ao senhor. Dito isso, senhora presidente, eu rapidamente coloquei aqui no expediente inicial que há uma necessidade imperiosa da gente terminar as eleições e a gente trazer aqui para a pauta algumas questões de Estado, principalmente aquelas que dizem respeito aos ganhos de receitas que podemos ter no orçamento de 2025, visto a débil posição de caixa que tem hoje o governo do Estado. E, aqui, nomino algumas questões. Por que não discutirmos, votarmos e aprovarmos projeto de lei que está nessa casa tramitando há alguns anos, que conceitua o devidor, quanto mais, para diminuir os inscritos na dívida ativa? Por que não discutir, votar e aprovar o projeto de lei que cria o IPVA em cima de embarcações de passeio e aviões executivos? Por que não discutir, votar e aprovar projeto de lei que trata da nossa dívida ativa e uma forma clara de securitização da mesma em cópia da lei que já existe na União? Então, eu citei aqui três alhures, mas se a gente mexer nos escaninhos, são muitos esses projetos de lei. E, claro, que o processo eletivo, os ânimos ficam profundamente exacerbados e processo eletivo em 92 municípios, com alianças as mais diferentes possíveis em cada um desses municípios. Mas, passado o 6 de outubro, que só algumas poucos municípios terão segundo turno, acredito que muito poucos mesmo, nós poderemos, com essa questão pacificada, eleitos novos prefeitos, eleitas câmaras vereadoras, a gente dá rumo para o Estado. O governo que está instalado, ainda em tese, em tese, tem dois anos pela frente. Não é pouco tempo. As eleições no Estado serão somente em 2026. Não há por que antecipar as eleições para o início de 25, ou para o fim de 24. Próxima eleição que terá no início de 25, deputado Marta Rocha, será, não viu o calendário de 25, mas sempre é no dia de Emanjá, dia 2 de fevereiro, que é eleição para presidente da Casa. Essa que é a próxima eleição. Depois terão outras, mas a próxima é essa. Então, é assim, tentando formar consciência aqui na Casa da necessidade imperiosa da gente olhar para o futuro do nosso Estado, porque o presente é muito ruim. Esse desvio que o governador quer fazer dos recursos do fundo único do nosso sistema previdenciário visam, único e exclusivamente, ele tentar, perante ao Tribunal de Contas, aprovar suas contas de 2024. Esquece ele, e não poderia esquecer, quem dá a palavra final sobre as contas do governo é o plenário da Assembleia Legislativa. E há que se votar ainda as contas de 23, e tenho quase certeza que o plenário não votou também as contas de 22. Tem duas contas atrasadas para votar. Então, é necessário que a gente dê esse novo rumo e queria marcar claramente essa posição no expediente final. Muito obrigado, Sra. Deputada Guspal, só me permitam a parte? Claro, claro. Porque, V. Exª e eu, somos coautores do PDL, que tem por finalidade sustar os efeitos do Decreto 49291 e 49292. E V. Exª já fez o comentário, que é exatamente o decreto que retira do fundo do Rio Previdência, que é destinado por lei, cujo a direção única deve ser o pagamento dos aposentados e das pensionistas. E o que mais me irrita nesse projeto, e acho que o governador foi desrespeitoso com os servidores públicos, sobretudo com os aposentados, que se dedicam 30, 40 anos a trabalhar para o Estado, e o governo utilizou, e o que ele pretende fazer, tão somente é uma maquiagem contábil. Melhor faria o governador se ele cuidasse da gestão do Estado. Um dia sim, outro também, nós assistimos aí nas mídias como a realização de contratos sem excitação, o uso indevido do dinheiro, a não atenção, o não respeito ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal só é lembrado quando acontecem os direitos e garantias do servidor. Então, eu quero agradecer, estou fazendo uso, e sei que nas suas redes sociais também aconteceu isso, agradecer as inúmeras mensagens que vieram dos servidores públicos elogiando essa iniciativa, e nós agora, deputado Luiz Paulo, o senhor e eu, temos o dever de casa, que é garantir, em breve, que esse PDR seja colocado em pauta, e eu tenho absoluta certeza que essa casa vai entender o quanto esse ato do governador é desrespeitoso e criminoso e o quanto nós devemos impedir essa ação sob pena de que, muito em breve, faltará dinheiro para pagar aos aposentados e às pensionistas. E só quero lembrar aos servidores que estão na ativa que vocês serão os aposentados de amanhã. E se não houver, exatamente o que o deputado Luiz Paulo está colocando aqui, uma nova mentalidade sobre os projetos que devam tramitar, e se nós não fizermos a imediata sustação dos efeitos desse decreto do governador, muito em breve não serão só os aposentados que poderão ser alcançados, e sim os servidores da ativa. Eram essas considerações e passar a V. Exª para concluir. Só concluindo, Sra. Presidente, conversei com V. Exª ainda há pouco, antes de V. Exª assumir a presidência dos trabalhos, quando ainda estava presidindo o deputado Rodrigo Bacelar. Semana que vem é uma semana muito conturbada, porque é a última semana antes das eleições. Possivelmente vamos ter um quórum mais baixo aqui na casa. Nós temos aqui, entre candidatos a prefeito e vice, 16 candidatos, que já mostra que praticamente mais de 20% da casa estará voltada nos seus pleitos. Mas o nosso desejo, meu e de V. Exª, é que a semana que vai começar em 7 de outubro, dia 8, 9 ou 10 de outubro, que é terça, quarta e quinta, um desses três dias possa estar em pauta o PDL que susta os dois decretos do governador que mete a mão no Fundo Único do Rio Previdência. Muito obrigado, senhora. Agradecendo ao deputado Augusto Paulo, não havendo mais inscritos no expediente final, encerra-se o expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Boa tarde.